Olá, eu sou o Alexandre Zakir e tudo que você vai ver aqui é real, é verdadeiro. No programa de hoje você vai ver cenas do dia a dia em situações que fugiram do controle e causaram resultados terríveis. Acompanhe os registros feitos no calor do momento e nos locais onde as cenas ocorreram. Flagrantes realizados por meio de celulares, câmeras de circuito interno e cinegrafistas amadores. Ruas e estradas de alto risco, imprudência no trânsito, fazem com que carros e motos e caminhões se tornem armas em potencial. Com vítimas reais. Tudo que você vai ver é a vida real. E tá gravado. O que você verá a seguir são flagrantes de motoristas que perderam o controle da direção. Muitas vezes em função do consumo de álcool, sonolência, desrespeito à sinalização ou simplesmente o excesso de confiança. São exemplos de comportamentos inconsequentes e que todos os anos levam milhares de vidas em acidentes trágicos, mas que poderiam ser evitados. Trânsito definitivamente não é lugar para distração. O carro da frente para de repente e o de trás não consegue frear. E o susto não para por aí. A brecada repentina é motivo para um acidente ainda maior. Um engarrafamento assustador. Em um cruzamento movimentado, um carro surge em alta velocidade e arrasta o outro veículo. O apressado se dá mal e acaba sendo carregado por uma van. Devastação total. Em uma rodovia, um carro é surpreendido por um caminhão baú que patina por causa da chuva. Surpreendente. Um motorista atravessa o cruzamento e se depara com um espertinho que tenta cruzar a via no sinal fechado. Dois carros estão colididos em um cruzamento. A imprudência e a pressa de outros dois motoristas gera outro acidente parecido no mesmo lugar. Veja. Observe este carro tentando passar este cruzamento. Ele é surpreendido por dois carros que se chocam em alta velocidade e leva a pior. Chuva e pressa não combinam. O motorista deste veículo tenta aproveitar o farol amarelo para cruzar a via. E bate em cheio na moto com dois passageiros que são lançados para longe. Motoristas que cruzam ruas sem semáforos e em alta velocidade se arriscam muito. Veja estes dois. Por pouco, não sobra para o carro do cinegrafista amador. Trânsito carregado e lento nessa via da Rússia. Preste atenção agora. Veja novamente em câmera lenta. Para dirigir, é preciso paciência. Esse vídeo explica o porquê. Um carro ultrapassa um caminhão e bate na traseira de outro caminhão na outra via. E sobrou para o carro do cinegrafista amador. A moto é um meio de transporte rápido, mas também pode ser o mais letal para quem é imprudente. Observe esse motoqueiro apressado. O homem capota, gira e raspa todo o corpo no asfalto. E ele ainda consegue se levantar. Tudo tranquilo nesta estrada. De repente, um carro na outra via perde a direção. O motorista bate com tudo em outro veículo e deixa vários fora da pista. Esse veículo tenta passar para a outra parte da via. Mas, de repente, o motorista perde o controle e bate em um caminhão cegonha e em um ônibus. Péssimo dia para o dono desse carro. Esse carro corria na velocidade permitida, mas o veículo da frente freia com tudo. Não dá tempo para o motorista impedir a colisão. Resultado, um engarrafamento de pelo menos três carros e muita dor de cabeça. O terror surge de onde menos se espera. Repare na manobra sem noção desse motorista de ônibus. A cena é desesperadora. Vejam novamente. Ele tenta ultrapassar um veículo e cai na pista oposta, destruindo o carro do cinegrafista Amador. Numa zona de guerra é preciso estar atento a tudo. A destruição pode chegar a qualquer momento. Uma mina é ativada e faz o asfalto levantar. Por questão de metros, os soldados não são atingidos. E está gravado. Objetos jogados na rua podem causar problemas que ninguém imagina. Esse táxi passa por cima de um saco de lixo no meio da via. Perde a direção, tenta retomar o controle do veículo e bate em um carro estacionado. Quando se está no comando de um veículo, seja ele qual for, todo o cuidado é pouco. Em movimento, uma pequena distração pode causar verdadeiras tragédias. A imprudência faz mais uma vítima fatal. Veja, a cena é de arrepiar. Um carro dá ré, enquanto o motoqueiro atravessa. E bate em cheio. Bebida e direção não combinam. Um veículo entra com tudo nesse caminhão de carga. Dois motociclistas saem feridos por sua audácia. Por sorte, um deles ainda consegue se levantar. Tudo parecia bem nesta corrida. Em questão de segundos, acontece um pequeno deslize e o nosso superpiloto voa pela pista. Vejam que seu corpo rodopia por muitos metros de distância. Nem os profissionais estão seguros dos riscos da velocidade. Uma manobra errada e quase ele coloca tudo a perder. E está gravado. Uma chuva forte no meio da corrida foi o suficiente para acontecer essa sequência de batidas chocante. O primeiro carro patina e começa uma série de colisões. Vejam que a intensidade dos impactos é suficiente para destruir os carros completamente. Os integrantes das equipes andam até a pista e quase são atingidas por outro carro que continuava na competição. O pânico é geral. Pessoas e pilotos saem em desespero. Eles tentam fugir das outras colisões que vêm por aí. Preste muita atenção. Veja essas cenas mais uma vez. Realmente um desastre automobilístico. Acidentes e desastres não são privilégios das competições de velocidade atuais. Veja essas imagens históricas. Três carros colidem e giram em uma curva rápida. E como numa epidemia, mais de 30 veículos fazem a mesma coisa. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Mas acredita-se que a pista ficou escorregadia por causa da água que estaria vazando de um dos carros. Parte da equipe sai desesperada para socorrer um dos pilotos que acaba capotando. Um acidente com uma sequência incrível. Tudo tranquilo nessa estrada. Essa rotatória permite que os carros façam a curva mais aberta. Um cinegrafista amador registra um caminhão logo à frente. Na própria curva, é possível observar que a carga do veículo está inclinada para a esquerda. O improvável acontece. A carga cai repentinamente na via e o peso dos dejetos tombam o caminhão. Ninguém sai do veículo. O cinegrafista prossegue o trajeto e está gravado. A calmaria do trânsito só pode ser abalada pela falta de atenção. Um motoqueiro surge em alta velocidade e é interrompido. Veja a cena novamente. Ele dá um giro completo no ar e cai de cabeça no chão. O impacto é forte. A moto foi parada por um carro que entrou na outra via. Se a velocidade do veículo fosse maior, certamente a integridade física do motoqueiro ficaria comprometida. O homem ainda se levanta e consegue discutir com o motorista. Imprudência, infelizmente, é uma constante no trânsito. Observe o que acontece com esse veículo em um estacionamento no Japão. A câmera de segurança registra toda a manobra. O motorista coloca a ré e pisa de uma vez no acelerador. Veja novamente a rapidez e a força do impacto. O carro ficou praticamente submerso. A violência foi tão grande que sobraram poucos vestígios do concreto de proteção. Antes de cair no córrego, o veículo passou por uma cerca viva e conseguiu tombar um poste de iluminação. Foi preciso o auxílio de um guindaste para retirar o carro de dentro d'água. Um acidente bizarro. As cenas a seguir são de arrepiar. Acompanhe esse caminhão. As câmeras do Serviço de Engenharia e Tráfego captam o momento exato em que ele provoca um acidente que parecia impossível. Ele faz o trajeto de forma perfeita, até que encontra uma curva inclinada pela frente. Num movimento totalmente sem explicação, o motorista vira para a esquerda, invade a grama e destrói a proteção, jogando o caminhão para a saída de um túnel. Veja a cena mais uma vez. É impressionante. Por reflexo ou por a sorte, os carros que saíam do túnel conseguiram escapar desse acidente. Além de não destruir nenhum carro de passeio, o motorista ainda conseguiu escapar ileso desse acidente grotesco. Veja de perto as cenas de tensão que vão ocorrer nesse posto de gasolina. Este homem abastece seu carro e tudo parece estar sob controle. Inesperadamente, uma labareda sai do tanque de seu carro. Ele se desespera. O fogo também atinge parte da bomba de combustível. O homem que abastece o carro não sabe o que fazer e o atendente do posto corre para tentar ajudá-lo. O cliente se afasta e, enquanto isso, o funcionário luta para desenrolar a mangueira do extintor. O atendente tem dificuldades em liberar o recipiente e veja o que acontece. Observe novamente essas imagens. Em instantes, o pó do extintor toma o posto de gasolina. A pressão no recipiente era tanta que, ao ser liberada, fez com que o pó espalhasse por todo o local. O susto, felizmente, foi maior que o fogo. A distração e um atropelamento violento. A criança escapou por pouco. Agir de cabeça quente é um grande problema. Veja as cenas de violência de uma briga no trânsito na Rússia. O motorista espanca brutalmente o outro e vai embora. Violência gera violência. Após desentendimento, o homem pega um taco de beisebol e avança. Ele abre a porta do outro motorista e aplica vários golpes. A vítima escapa, parte para cima e derruba o agressor. O momento é de muita tensão. A vítima rende o agressor e sai de cena. Olhar antes de cruzar a via pode salvar vidas. Veja de novo o impacto entre esse ciclista e a moto. Imprudência devastadora. Congestionamento nessa rodovia na Rússia. No lado direito, homens consertam a pista. Sem motivo aparente, um homem abandona seu caminhão. O motivo, você vai saber agora. Veja novamente. Um caminhão invade a pista em obras e destrói o que vê pela frente. A imprudência atinge todo mundo. Um carro passa o cruzamento e encontra uma surpresa nada agradável. Observe a cena em câmera lenta. O impacto é tão grande que o vidro do passageiro estoura na hora. Sobrou até para o carro do cinegrafista amador. Em dias de chuva, o motorista deve ser mais prudente. Reveja essas imagens. Na pressa em pegar a pista certa, o carro grande patina na chuva e cai em cima do menor. Uma dor de cabeça daquelas. Rapidez e irresponsabilidade fazem tragédias. Preste atenção na moto que vem de frente. Observe mais uma vez essa cena. A moto passa e, de repente, um carro em alta velocidade atropela o condutor. Infelizmente, a pressa custou uma vida. A união entre álcool e direção, o excesso de velocidade e a falta de paciência transformam o carro em uma arma nas mãos de muitas pessoas. Essa imprudência é responsável por acidentes terríveis em ruas e rodovias e que ferem e matam milhares de pessoas todos os anos. Nas cenas a seguir, você confere flagrantes de acidentes pesados envolvendo carros, ônibus, caminhões, motos e até ciclistas. Parece mentira, mas é tudo real e está gravado. Na imagem a seguir, um bom exemplo de um mau exemplo. Essa lambreta tenta cruzar a avenida no sinal vermelho. Mas sua ousadia acaba no para-choque desse carro que lança às alturas o motoqueiro. Veja novamente a força do impacto. Nesse cruzamento, motoristas esperam sua vez de atravessar. Até que alguém resolve cruzar no sinal vermelho e o pior acontece. Um carro que seguiu o fluxo da direita para a esquerda acerta em cheio o veículo que furou o sinal. Uma colisão bruta que poderia ser evitada se o motorista não cruzasse no sinal vermelho. Nos Estados Unidos, mais um carro ignora o sinal vermelho e acaba arrastado para debaixo dessa enorme carreta que mal consegue frear. Veja novamente como o carro é engolido ao passar pelo sinal vermelho e dar de cara com o caminhão em movimento. Nesse cruzamento, mais um flagrante de uma colisão impactante envolvendo um carro e uma moto. Não se sabe quem, ao certo, teria passado no sinal vermelho. Mas note como o motoqueiro é lançado ao ar após o choque como se fosse um boneco. São imagens fortes. Nessa blitz policial, esse agente rodoviário tem poucos segundos para salvar sua vida do inesperado. Um furgão fora de controle que, em uma fração de segundo, engole a viatura e o carro abordado. Veja como o policial é salvo pelo seu instinto de sobrevivência. Dirigir na neve requer mais cautela que o normal. Mas, ainda assim, alguns motoristas passam dos limites e causam acidentes estúpidos. Muitas vezes, uma ultrapassagem que parece simples de ser feita pode gerar um dano irreparável para a vida de muitas pessoas. É bom estar atento a cada movimento no trânsito. A distração é inimiga número um de qualquer motorista. Veja agora imagens impressionantes captadas por câmeras de monitoramento e cinegrafistas amadores. Aqui é tudo verdade. Está gravado. Nessas imagens, um carro perde o controle na curva e atinge em cheio esse furgão. O impacto é tão forte que arremessa os passageiros para fora do carro. Repare no adulto e na criança que ficam caídos no asfalto após o impacto. Mais um susto em que a morte passa por perto. Às vezes, frear é a única saída para escapar de um acidente que vem em sua direção. Na estrada, quem não sinaliza a troca de faixa acaba causando acidentes. Nesse vídeo, a manobra irresponsável desse motoqueiro resulta em um acidente gravíssimo. Na outra pista, o carro perde o controle e se desintegra nos veículos que seguiam no sentido contrário. Na outra pista, o carro perde o controle e se desintegra nos veículos que seguiam no sentido. Na faixa de pedestres, o carro simplesmente ignora a sinalização de pedestres e atropela violentamente esses idosos. Perceba que o carro para adiante, mas não socorre os velhinhos, que continuam no chão após o choque. Observe esse carro. Ele engata a ré ao ver um caminhão desgovernado em sua direção. Mas, infelizmente, ele não consegue escapar das toneladas de aço fora de controle que tombam e arrastam brutalmente o veículo. Nesse vídeo, uma cena inesperada ressalta a importância da sinalização quando se tem problemas com o veículo. Esse motorista aguarda o socorro para seu carro quando, sem que ninguém imagine, um furgão capotado atinge os passageiros e o próprio carro quebrado. Todos são engolidos pelo impacto. Os pedestres se aglomeram em volta, mas todos estão em choque com a violência da colisão. Na Grécia, esse cruzamento vai ser palco de uma cena impressionante. Observe como esse pedestre atravessa a rua e, logo na sequência, é atingido por um carro que simplesmente passa direto pelo cruzamento. Perceba que o homem é lançado a quase 10 metros de distância pelo carro que o atropelou. Um acidente estúpido que poderia ser evitado. As imagens a seguir são inacreditáveis e mostram que, para certas pessoas, a vida dá uma segunda chance. Os sinais se fecham nesta via para a passagem de um trem. Uma motorista não nota que a cancela estava abaixando e bate no baú de seu caminhão. Ela segue e o que acontecerá a seguir é desastroso. O trem está vindo e ela continua avançando sobre a pista. Numa velocidade absurda, ele atinge em cheio o caminhão, que parece ser de papel tamanho impacto. Por uma questão de centímetros, a cabine não é atingida e, como que por milagre, a motorista sai do veículo ilesa. Nessa estrada, mais um flagrante de um motorista irresponsável que não dá seta ao trocar de faixa. E, em uma simples manobra, fecha o motoqueiro que vinha em alta velocidade. Veja como o homem é lançado para fora da moto. Por sorte, o motoqueiro estava com capacete e roupa apropriada para pilotagem e os ferimentos foram leves, apesar do impacto. Nessa autoestrada americana, câmeras do helicóptero de polícia registram essa perua, fugindo em alta velocidade. O motorista ignora os outros carros e segue costurando pelo asfalto. Até que ele sai da pista e perde o controle do veículo que só vai parar a mais de 100 metros dali, depois de capotar e lançar o piloto fujão para baixo do carro. Um registro impressionante e que está gravado. Nesse cruzamento, mais um registro desastroso de um carro e motocicleta que estão no lugar e hora errada. Observe como os ocupantes da moto voam pelo asfalto após o choque. A chuva e o gelo tornam as pistas escorregadias como se estivessem ensaboadas. Dois carros sofrem uma pequena colisão e estão aguardando o socorro. Um táxi está parado para auxiliar os motoristas. Eis que uma caminhonete não consegue frear ou mudar de pista e acerta em cheio o carro parado, causando um acidente ainda maior. Agora, a prioridade é atender as pessoas envolvidas neste novo acidente que, felizmente, não teve vítimas fatais. Um policial para no acostamento para prestar socorro a um motorista. Mas quando o agente se aproxima do veículo, o inesperado acontece. E um carro desgovernado entra em cena, atingindo o oficial pelas costas e lançando-o pela cerca de proteção. Veja novamente a violência do impacto. Um acidente inesperado que, por pouco, não levou à vida desse policial. Em meio a uma perseguição sobre rodas, policiais têm dificuldade em capturar o criminoso. O que ele não esperava é que a polícia receberia uma ajuda extra de um caminhoneiro. percebendo o que se passava, ele aproveita o momento em que o bandido tenta ultrapassá-lo e o bloqueia com sua carreta. Graças ao corajoso motorista, esse criminoso hoje está atrás das grades. Nesse vídeo, percebo o momento que o piloto dessa scooter perde o controle. Bate no carro e por uma fração de segundo não é atropelado em alta velocidade. Apesar da força do impacto, o motoqueiro consegue se levantar e se recuperar do susto que quase leva sua vida. Já esse motoqueiro só consegue parar após bater de frente a mais de 150 quilômetros nesse carro. Veja novamente a violência desse impacto mortal. Nessa avenida, um carro fora de controle só consegue parar depois de acertar em cheio outro veículo e uma árvore a mais de 100 quilômetros por hora. Na Ásia, um exemplo trágico de como não se deve atravessar uma avenida movimentada. Esse homem corre para atravessar, mas é pego em cheio por um carro que leva em um só golpe a sua vida. Observe essas imagens. Esse carro está parado, ocupando metade dessa faixa de pedestres, até que uma pessoa tenta atravessar, mas é pego em cheia por outro carro que vinha pela outra mão. O pedestre é lançado a metros de distância, sem grandes chances de sobrevivência após o choque. Nessa avenida, motoristas esperam sua vez para fazer a conversão, até que um motoqueiro apressado ignora a vila e passa direto pelos carros, dando de cara com outro veículo que vinha pela outra faixa. Veja novamente como ele faz a curva em velocidade e logo na sequência é lançado de volta ao asfalto pelo choque com o carro. Um flagrante da inconsequência sobre duas rodas. Se você quiser rever os vídeos do Tá Gravado, entre no nosso site agora mesmo. Mas, se flagrou uma situação inesperada ou de emergência, mande o seu vídeo para a gente. Ele poderá passar aqui no Tá Gravado. É só entrar no redetv.com.br barra Tá Gravado e enviar o seu vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri